Cantando e dançando, Josi Lima Vem, 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 vem Quando estou contigo, não importa nada Tudo fica lindo, só lê tuas palavras Quando estou contigo, cegança a medida Ao mundo pedido, amor Pela alegria, quando estou contigo, não importa nada Tudo fica lindo, só lê tuas palavras Tu eres o amor que já inspirava Como sempre havia sonhando Até fiz o ganho e tuas palavras E dou-lhe graças pela vida Dou-lhe graças pelo amor Quando estou contigo, contigo Vamos lá Dá palminha da mão, quero ver Vou lá ver te encontrado Vou lá ver que sinto amor Vou ser tão feliz contigo Por estar sem namorado Pois agora estou contigo Pois agora estou, amor Sempre dou-lhe graças Tu eres o amor que já inspirava Como sempre havia sonhando Até fiz o ganho e tuas palavras E dou-lhe graças pela vida E dou-lhe graças pelo amor Por estar contigo, contigo Eu quero ver a galera Eu quero ver a galera na palminha da mão Vamos lá Tu eras o amor que já inspirava Como sempre havia sonhando Como sempre havia sonhando Até fiz o ganho e tuas palavras E dou-lhe graças pela vida E dou-lhe graças pelo amor Por estar contigo, contigo Tu eras o amor que já inspirava Como sempre havia sonhando Até fiz o ganho e tuas palavras Ai, ó, 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 ó E dou-lhe graças pela vida E dou-lhe graças pelo amor Por estar contigo, contigo Tu eras o amor que já inspirava Como sempre havia sonhando Até fiz o ganho e tuas palavras Ai, ó, 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 ó E dou-lhe graças pela vida E dou-lhe graças pelo amor Por estar contigo, contigo Ai, Josi Lima Que ritmo, hein? Que ritmo maravilhoso Parabéns! Tá bom, CD? Você mexeu com a galera O Zé Olímpio Isso aí é o meu primeiro trabalho, né? E tô lançando também uma banda Chamada Banda Sensual Então vai ser Josi Lima E Banda Sensual, né? Quando for lançar Vem aqui no programa Com certeza